Você consegue ter alguma simpatia pelo cara que você tá lutando? Eu falo assim, saiu na mão, você quer muito aquilo, você quer nocautear o cara pra caramba, mas tem um momento que você vê o cara tá debilitado e você pode dar aquela, sabe? O cara fala, pô, o juiz não vai parar essa porra, vou ter que bater mais. Mas rola o momento de você pensar, pô, tem uma pessoa aqui, ou é foco demais no objetivo? Pergunta de leigo pra caramba. O macaco fala assim, o Charles muda da água pro vinho. Tipo, 4, 5 horas da tarde quando a gente sai do hotel pra gente ir pra luta, eu sou o cara que não gosto de que eu não brinco mais. A maioria dos caras chega no ginásio pra lutar e eles querem ficar ali tranquilo. Eu não, eu já quero colocar roupa, eu quero fazer a mão, eu quero começar a focar, sabe? Tipo, eu já sou outro cara sério, sabe? Porque é um trabalho. Então o que vai acontecer? Você vai lutar, vai fazer o tempo acontecer? Beleza, vai fazer. Depois que acaba a luta, cara, eu abraço, eu beijo, eu agradeço. Porque, tipo assim, cara, o que a gente tá fazendo hoje, enfim, é uma coisa que todo mundo quer fazer, que todos os lutadores querem chegar. Então, tipo assim, eu assisto quase todos os eventos do UFC, eu admiro. Quando o Michael Chander veio pro UFC, o Lima me perguntou, você conhece esse cara? Eu falei, eu sei quem ele é, porque eu assisto o Belato. Aham, você tá ligado. Então eu sei quem são os caras, sabe? Eu sei, eu vejo esses caras lutando, então eu falo, mano, esse cara é duro, mano. Ele tem um wrestling bom, ele pega bem de mão, sabe? Então, tipo, a gente vem vivendo. Então, assim, quando chega na hora da luta, do mesmo jeito que eu quero vencer, ele também quer vencer. Então, infelizmente, a gente tem que bater. Uma coisa que, tipo, às vezes eu erro muito, quando eu finalizo, o cara bateu em mim, eu já solto. O cara fala, filho da puta, ele vai levantar. Ele fala, não bate, aí vai pra aquela guerra todinha, então, tipo assim. Mas a hora... Deu a luta no Verdum agora, essa semana retrasada aí. Então acontece, tipo... É uma treta. Igual, tipo, na mão, você tá batendo um cara, o cara caiu, você tem que continuar batendo. Tipo, eu bato e olho. Tipo, você não tá vendo? Ele já, tipo, meio desistiu. Tem cara que não tá nem aí, sabe? Às vezes acontece muito o cara acertar um pancadão, o cara cair apagado, tem cara que já sai andando. Mas, tipo, corre o risco. Às vezes caiu, ele bateu, você pensou naquele coisão, ele voltou. Então, tipo, é muito complicado, né? É muito complicado, mas geralmente na hora você nem pensa. Você quer vencer. Depois que acabar, aí você cumprimenta, você abraça, você conversa, é outra coisa. Então, tipo, é muito complicado.